Parada catarinense aqui de Araxá pessoal, bom dia, vamos lá mais uma, mais uma restante madrugada, já dei a parada do lanche, assumiu o carro em Uberlândia, nós vamos terminar aqui, filmar o pessoal ali, turismo ali também, e aí patrão, beleza, vou adiar o carro aqui sem ver, falta de parada ali, vamos lá, aumentar o visor da câmera aqui, aumentar o brilho da câmera, hoje é o Real, Real 1903, Rascaria Catarinense aqui em Araxá, vamos lá pessoal, tenta gravar um pouco o pedaço aí do trecho. Saindo aqui pessoal da parada então de catarinense aqui em Araxá, vou fazer uma manobra aqui, aqui aqui é meio apertado, tem um LD Turismo ali do meu lado, é do norte aí do Brasil aí. Olha, não me precisou da manobra não. Olha pessoal, vamos ver o restante da madrugada. Vamos ver o restante da madruga, o dia está quase amanhecendo, nós vamos que vamos na 262, hoje não vou falar muito, vou mostrar para vocês aqui, vou tentar registrar até no trecho de patrocínio, vamos integrar aqui a pista 262, a paradinha não é boa, a paradinha catarinense, que vamos lá. Mostrei para vocês lá por fora, mostrei o carro, mostrei para vocês lá, a parada lá, 5 e 15 da manhã, nós vamos que vamos, com a graça misericórdia de Deus. Carreira que não sustenta. O carro está filé, o todo, esse carro, esse Real aqui 1903 é um carro muito bom, excelente esse carro. Vamos embora fazer vento, literalmente. Espero que a câmera fique em boa posição aí. Bom logo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hoje o carro passou cedo lá na troca de motorista. O carro passou no horário bom hoje. Graças a Deus. O horário de passada é duas da manhã e passou duas e meia. Eu falo que é bom porque geralmente tem atraso, chega lá três horas, três e meia da manhã. Ele chegou num horário excelente. Mas dá pra chegar em BH dez e meia, onze horas da manhã, certo? Tchau. 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 Entrando a balança aqui de Araxá Voltou Voltou a fazer a socialização aqui Mas tem hora que ela manda pra fora Vamos ver se ela manda pra fora hoje Passa na primeira peixagem A caminhão não mandou Ah, eles colocaram um cona hoje Passando só na primeira ali só A segunda não tá não Colocaram um cona Eu não sei pra que essa balança aqui Uma pista que tá tão ruim Essa pista aqui Vergonha, né, mas fazer o que, né Nós estamos no Brasil, né Uma pista alvorosa dessa Põe balança pra pesar Pra excesso de peso Pra não estragar a pista Desragar o que, mais Recebendo um máximo Ou também, pelo menos, igual a A Presidente Dutra A 116 Uma pista excelente Lá tem balança, mas Pelo menos a pista lá é excelente Agora que tem pedaço Tem tudo Essa pista alvorosa aqui Cheia de remendo Tem que ficar andando é comendo faixa aqui Na faixa divisória Porque, olha lá Igual caminhão tá lá Meu Deus, fica aqui e fica lá É cheio de remendo Trepido demais Então o veículo Incomoda o passageiro Tudo bem, fica Vamos lá. Tá subindo demais Gostei sair fora dela Tá andando demais, a pressão pura Olha a situação dessa terceira faixa aqui, olha que coisa Vocês vão ver aqui Olha a terceira faixa Cheio de reminha daqui Olha aí São três pedailles até BH De onde eu pego né De onde eu pego é três pedailles Até Belo Horizonte é três pedailles na 262 Isso é um na 462 né E mais dois aqui Na 262 De onde eu pego é Aí Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.